Põe tudo na mala E guarda o coração na caixa Haja a porta Que já deu hora de ir embora E eu só sei que tudo passa, tudo vai e vem E tudo vai e vem, 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 vem Amanhã eu tô contigo e vai ficar tudo bem Tô na saudade de voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou, eu vou deixar rolar Tô na saudade de voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou deixar rolar Tô na saudade de voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou, eu vou deixar rolar Tô na saudade de voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou, eu vou deixar rolar E eu falo baixinho Que eu só queria ver você de novo E eu falo baixinho Que eu sei que vai, eu vou deixar rolar Eu vou, eu vou deixar rolar E eu vou deixar rolar Eu escondo teus retratos Teus bilhetes No meu quarto Só mudo de endereço E eu vou deixar rolar E eu finjo que me esqueço Do que deixo pra mim Lá, iá, 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 iá Eu vou, eu vou, eu vou deixar rolar Vou na saudade voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou deixar rolar Vou na saudade voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou, eu vou deixar rolar Vou na saudade voltar a ligar Quando você resolver me chamar Eu vou, eu vou deixar rolar Lai, ai, 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 ai Lai, ai, 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 ai